Fala galera, sejam bem-vindos à edição Sprint do nosso MT News Vamos às notícias de tudo o que aconteceu no mundo do triatlo na última semana Começando pelos resultados, então no final de semana a única prova com atleta profissional E premiação em dinheiro nesse final de semana foi o 70.3 em Campeste, no México No masculino o campeão foi Thomas Rodriguez e no feminino Cecília Alavês Lima foi escolhido como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 Ela concorria com Assunción no Paraguai e foi definido no final da semana passada que Lima passa a ser a sede A cidade que já estava contratada, que já estava tudo caminhando para os Jogos Pan-Americanos Era Barranquilha na Colômbia, que acabou não cumprindo uma série de questões contratuais, de pagamento Então por isso foi escolhida uma nova sede, agora Lima passa a ser a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 A PTO lançou agora na segunda-feira, estamos gravando aqui no final do dia, na segunda-feira No período da tarde, o stat list feminino do TC em Singapura Que acontece entre os dias 13 e 14 de abril, então aqui menos de um mês No feminino temos S.O.I. Gentle, Lucy Charles Barkley, India Lee, Chelsea Sodaro e Pamela Oliveira Agora sim, Pamela confirmada no TC em Singapura Avisaram com antecedência agora, quase um mês de antecedência para a Pamela poder se preparar e ajustar as coisas Então é muito legal ver a Pamela ali de novo no TCN, que traz uma baita visibilidade, premiação Então masculino até o fechamento desse vídeo ainda não tinha sido divulgado Mas o ProTree News, que geralmente já traz alguns inside informations aí Já confirmou Magnus Ditlev, Sam Long, Alistair Brownlee, Sam Lado, Javier Gomez e outros 15 nomes aí muito fortes A disputa promete muito, como eu falei, a prova acontece em 13 e 14 de abril O Ironman soltou novas regras para as provas Então, galera, leiam sempre o regulamento das provas antes de competir Sempre, tá? A primeira das regras, a mudança maior das regras foi a regra do zíper Então agora o seu zíper pode estar aberto, mas não pode estar desatachado aqui do fecho dele Então você pode, não pode ficar com ele todo aberto Mas eu vou fazer um vídeo depois falando todas as regras Descarte de lixo, né? Agora 5 minutos de penalidade Então vocês sabem que não pode descartar qualquer ponto Já tinha ponto de descarte, mas agora 5 minutos de penalidade ou até desclassificação em alguns casos Não pode mais usar a garrafa dentro da roupa Você viu alguns atletas que estavam usando por questões aerodinâmicas garrafas aqui dentro Então a gente viu algum tempo os atletas profissionais começaram a usar isso e tá proibido Também não pode mais usar fitas adesivas, duct tape ou silver tape No seu aerobar pra transformá-lo em, pra ganhar aerodinâmica Tá? Isso tá proibido Então alguns atletas faziam a gambiarra ali, né? Fazia o aerobar ao invés de fazer com uma peça 3D Alguma outra coisa, usavam fita adesiva Tá proibido Também tem novas mudanças para cadeirantes Tá? Como eu falei, depois eu vou fazer o vídeo completo e falo pra vocês Fechou? Então é isso aí, boa semana pra vocês Bons treinos Bons treinos Bons treinos